Quantas mentiras você me falou Disse que eu era o seu grande amor Hoje te vejo tão longe de mim Tão longe assim Nenhuma carta você me mandou Nenhum recado por onde passou Sinto saudade mas não vou morrer Vou te esquecer Sou gaúcha de faca na boca Ninguém me provoca que eu viro o diabo Se tu pensas que o meu coração vai morrer De paixão tu estás enganado Dou um boi pra não entrar na peleia Mas se a coisa é feia eu topo a parada Se é brigo que quero entro nele Pra não sair dela lhe dou uma boiada Quantas mentiras você me falou Disse que eu era o seu grande amor Hoje te vejo tão longe de mim Tão longe assim Nenhuma carta você me mandou Nenhum recado por onde passou Sinto saudade mas não vou morrer Vou te esquecer Tô a rédeas da minha tristeza Eu tenho certeza que tu não tem jeito Arrumaste outra China Quem sabe não sei como cabe o tremor no teu peito Tu não pensas que guardo rancores Que morro de amores de lembranças nossas Só não volte pra mim Eu te digo se encontras comigo Que é uma encrenca das grossas Quantas mentiras você me falou Disse que eu era o seu grande amor Hoje te vejo tão longe de mim Tão longe assim Nenhuma carta você me mandou Nenhum recado por onde passou Sinto saudade mas não vou morrer Vou te esquecer Tô a rédeas da minha tristeza Eu tenho certeza que tu não tem jeito Arrumaste outra China Quem sabe não sei como cabe o tremor no teu peito Tu não pensas que guardo rancores Que morro de amores de lembranças nossas Só não volte pra mim Eu te digo se encontras comigo É uma encrenca das grossas Eita coisa boa Tô vendo aqui o meu netinho Benício Ele fica de olho em mim Vai ser o futuro apresentador do programa Acerta em Festa Se Deus quiser Programa Acerta em Festa Continua Bonita e apaixonada Nossa live de todos os dias Meio dia Pra você curtir a nossa programação Todo dia ao meio dia tem uma live A nossa live inédita é os domingos A partir do meio dia Tá bom? Vamos trazer pra vocês Trio Batidão Pessoal lá de Catalão Goiás